A segunda-feira começou preguiçosa, com uma chuvinha fininha ainda durante a madrugada, depois de uma noite inteira de chuva aqui na capital, né? Essa é a imagem ao vivo agora aqui do alto do bairro Pilarzinho e o que a gente vê é realmente muita nebulosidade. Está fazendo 10 graus neste momento em Curitiba. Vamos rodar? Vamos lá para Londrina agora, ver o amanhecer no norte do estado. Imagem ao vivo do David Angelus, lá no norte, está fazendo 11 graus e tempo completamente fechado. Muitas nuvens cobrindo aí o céu em Londrina. Está fazendo em Cascavel, agora rodando a imagem, vamos ver Cascavel, imagens ao vivo do Darlan Lima. Está fazendo 10 graus lá no oeste do estado, também aquela chuvinha fina ainda, molhando a pista, levando os motoristas a ter uma maior atenção ao sair de casa, ao enfrentar o trânsito, para não se envolver aí em nenhuma situação mais grave. Em Maringá, a segunda-feira começa com 12 graus. Temperatura, de certa forma, agradável. Faz um pouquinho mais de frio. Em Foz do Iguaçu, 10 graus é a temperatura nesse comecinho de manhã lá na fronteira. E vamos ver, então, como está amanhecendo o dia no litoral? Imagens ao vivo para você de Matinhos. Tempo instável no litoral também, mas com a temperatura, olha, quase lá, já nos anunciando que a primavera vem aí, né? É setembro, está fazendo 17 graus em Matinhos neste momento. Vamos ver o mapa agora? Vamos ver como fica, então, a segunda-feira em todas as regiões do estado? A gente mostrou Londrina ali bastante encoberta, o sol deve aparecer até o final do dia, aquelas nuvens ali vão dar uma aberturinha e a temperatura chega a 19 graus. Mesma condição para o noroeste, em Maringá, máxima de 20 graus sol entre nuvens. Na região de Foz do Iguaçu, a gente viu ali pertinho o Cascavel com a garoa, essa garoa também está ocorrendo lá na fronteira. Máxima hoje não passa de 16 graus, vai fazer friozinho ali em Foz do Iguaçu. Friozinho também, temperaturas mais baixas na região central do estado. Em Guarapuava faz 14 graus nesse momento, aliás, faz máxima hoje, né? Nessa segunda-feira, 14 graus de máxima. Já nos campos gerais, aquece um pouquinho, mas não muito. 16 graus é a temperatura máxima prevista hoje para Ponta Grossa. E aqui em Curitiba, o friozinho ainda se mantém, a chuvinha nesse começo de manhã. Ao longo do dia, deve ceder espaço aí para o sol entre nuvens, máxima hoje de 15 graus. E calorzinho mesmo, só lá no litoral. Sol entre nuvens, possibilidade de chuva em alguns momentos, 23 graus de máxima hoje. Essa chuva que vem para o litoral é por conta mesmo da nebulosidade que continua presente aqui no estado. Vamos então agora para a nossa segunda parte da previsão do tempo aqui no Paraná no Ar. A gente começa vendo como ficam, então, os próximos dias aqui na capital. Hoje já foi dito, eu relembro para você, a gente tem sol entre nuvens, mas para o final da tarde, amanhã começou ainda com garoa aí que está ocorrendo em qualquer ponto da cidade. Essa garoa que vem e vai. Máxima hoje, 15 graus. Amanhã, abertura. Vamos ter aí a volta do sol para a capital, 16 graus de máxima. Essa temperatura aí mais baixa vai continuar nos próximos dias. Faz 15 graus na quarta-feira, 19 na quinta. E lá na sexta-feira, final da semana, é que os termômetros devem voltar a subir. Máxima prevista, então, já para o feriado de 26 graus. Vai ser aí para a gente aproveitar bastante a folga. Rodando, vamos ver então outras cidades aqui no Paraná, como fica essa segunda-feira, iniciozinho de semana que promete ser menor. Jacarezinho, hoje máxima de 21 graus. É friozinho lá para a região norte, normalmente a gente dá jacarezinho aí na faixa dos 30. Paranavaí, mesma situação, 17 graus apenas de máxima hoje, sol entre nuvens. Guaíra, 17 graus também de máxima lá na fronteira. Cascavel, na região oeste, máxima hoje de 15 graus. A previsão é de sol entre nuvens, mas mais para o final da tarde. Começou aí com garoa lá na região oeste. Paranaguá, no litoral, 22 graus. Deve chover até o final do dia. E em Pato Branco, na região sudoeste, mais frio. 15 graus de máxima apenas para essa segunda-feira com sol entre nuvens.